E o verão se despediu com chuva e o outono chega com mais chuva para algumas cidades do Mato Grosso do Sul. Gente, ontem à tarde, uma chuva muito forte passou aqui por Três Lagoas. E o meu diretor, olha, por favor, depois troca essa canetinha porque não funciona, tá? Mas passou aqui em Três Lagoas com ventos de 67 quilômetros aproximadamente por hora, gente, derrubando árvores em alguns pontos aqui da cidade e também no centro de Três Lagoas choveu granizo. Eu, nosso amigo Ivair, estava lá comigo também, nosso cinegra, a gente estava indo gravar uma matéria e chuvas fortíssimas. E olha, mínima de 25 e máxima de 38 graus são as temperaturas, né, para hoje aqui em Três Lagoas. Outono começando hoje 20 de março e vai até o dia 21 de junho. Já estamos, né, sentindo aí a mudança do clima. Está abafado ainda, porém, a umidade relativa do ar está bem melhor, né, do que algumas semanas atrás. Vamos aqui saber como que está o tempo lá fora? Imagens, olha só, gente. Abrindo aqui a janela do TVC agora, imagens do tempo, algumas nuvens ainda no céu aqui de Três Lagoas, né? Chuva fortíssima ontem aqui na nossa cidade. Em alguns pontos, porque como Israel disse, né, é o lugar que ele só estava ventando, tinha alguns pingos, mas no centro de Três Lagoas choveu muito forte. E tem previsão de mais chuva aqui para Três Lagoas e também para as demais cidades, né, da região leste aqui do Mato Grosso do Sul. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica o tempo. Olha só, chuva aqui, né, amanhã, quinta-feira, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Brasilândia, mínima de 24 e máxima de 38. Água clara, mínima de 23 e máxima de 37, né? Todas essas cidades, maior período de chuva. Em Aparecida do Taboado, mínima por lá é de 27 e máxima de 37 graus. Paranaíba, mínima de 25 e máxima de 36. Inocência, mínima de 25 e máxima de 36 graus. Como vocês podem perceber, né, as temperaturas ainda estão altas. Tem um calor aqui na nossa região, mas tem muita chuva aqui nos próximos dias. Tchau, tchau, tchau.